Estou. Rita. Olá. É o João. Da faculdade. Andámos juntos na faculdade. Eu estava em desporto. Rita. Isto é estúpido. Ok. Isto assim não vai resultar. Estou. Rita. Olá. É o João. Olha, era só para te perguntar se já conhecesse aquele sushi ali ao pé de... Sushi. Não. A sério. Sushi. É só ligar e perguntar se lembra de mim. É só isso. Estou, Rita. É o João. Não é assim tão difícil, meu! Estou. Estou, Rita. Olha, era só para te dizer que és a mulher da minha vida e... Eu sei que já não nos vemos há três anos, mas isso também não é importante, não é? Ok. Vá, adeus. Estou a ri... Mãe. Mãe, agora estou a trabalhar. A mãe, claro que não ando para aí de... Eu já deitei fora esse roubo. Eu tenho... Tenho amigos, sim, senhor. Sim. Qual a Rita? Rita... Sim, lembro-me? Lembro-me de ti? Da faculdade? Estavas com vergonha de me ligar? Vão ser as melhores, às vezes, têm cada... Se... Se eu gosto de sushi... Mais ou menos. Tá bem. Parece... Parece-me fixe. Vou pensar. Vou pensar. Ok. Um dia destes. A gente combina qualquer coisa. Tá bem? Vá, beijinha... Deve estar com uma sorte, deves. Sushi. Agora vou comer sushi. Não, andam a ensaiar a tartar toda para me convidar a comer sushi. Estas gajos, meu. Agora vou comer sushi. Acho que... Não sei quem é o namorado... Tô, Rita. Rita Gonçalves. Gonçalves. Boa tarde. Era para falar com o Rita Gonçalves, por favor. É o namorado. Ótimo. Temos aqui uma campanha para oferecer um pack de namorados. farlozatoros. É o namorado que não o cara fique assim... Ele dete bem os caros soltões. Reensenello. EntraIES. Vamos lá. Vamos lá.